15 reais caixa de alface, 18 cabeças, barato, aí a bandejinha, 2 reais a bandejinha, tá vendo, você pode comprar a mercador aqui e fazer a bandeja e vender na rua, ou pegar e comprar já pronta aqui, vendendo na rua, 3 reais, o modinho tá aqui comigo, a bandeja aqui, quanto é a bandeja? 2 reais qualquer bandeja, qualquer bandeja é 2 reais, pessoal, qual é a pedra aqui, irmão? Pedra 20 o que aqui? IJ? Pedra 20 IJ a bandeja aqui, 2 reais, faz na hora fresquinho aqui, aí, pessoal, tu pode comprar e vender na rua, ó, a mercadoria, aí,